Fala, Fiel! Vamos falar hoje de mercado da bola e das duas principais novidades do Corinthians nessa sexta-feira, dia 28 de fevereiro de 2020. Estamos falando aí da possível, mas cada vez mais improvável saída do zagueiro Marlon para o Cruzeiro e também dos termos finais de rescisão do contrato do Jadson, que, enfim, parece estar prestes a sair lá no CT Joaquim Grava. Roda a vinheta aí! Começamos o vídeo já fazendo aquele tradicional pedido para você deixar o seu joinha aí, não custa nada, e se inscrever no canal também é benéfico para você, é benéfico para a gente, para todo mundo, para esse restante de 2020 com muita informação, muita novidade sobre o Corinthians aí na tela do seu celular, do seu notebook, enfim, vamos falar de mercado da bola, né? Começando aí pela novidade do Marlon. O Marlon, que já vinha nessa negociação com o Cruzeiro aí se arrastando ao longo da semana, e agora pinta a novidade de que essa negociação esfriou, a negociação do Corinthians com o Cruzeiro, pela possível transferência do Marlon. Esfriou aí, segundo informações da Gazeta Esportiva, que depois foram também confirmadas pela reportagem do meu timão, pelo repórter Rodrigo Vessoni, dão conta aí de que o Marlon não quer ir para o Cruzeiro. Esse é o principal entrave. O Marlon não quer jogar a Série B. Ele mesmo aí na condição de, talvez, última opção para a zaga aí com o Thiago Nunes no Corinthians, prefere isso do que jogar a Série B pelo Cruzeiro. Ou seja, o Marlon deve ficar no Corinthians até que pinte uma outra proposta, ou de empréstimo, ou até de venda, desde que seja para o mercado externo, ou para, ou de, na verdade, um clube da Série A do Campeonato Brasileiro. E aí vale lembrar que o Marlon, hoje, ele é a quarta opção, atrás dos titulares Gil e Pedro Henrique, e também do reserva imediato Bruno Mendes. Mas ainda tem outros dois zagueiros que estão lesionados, voltando de lesão, que são o Léo Santos e o Danilo Avelar, que tendem a ganhar mais espaço com o Thiago Nunes do que o Marlon. Ou seja, o Marlon vai cada vez ficar com menos espaço nesse elenco do Corinthians. Sobre o Jadson, que já, desde o mês passado, na verdade, se despediu da torcida do Corinthians, já tinha a saída selada do Corinthians, já vem nos últimos dias, inclusive, treinando fora do CT Joaquim Grava, saiu aí nessa última sexta-feira, aparentemente ali, pelo menos por enquanto informalmente, um acordo entre o Jadson e o Corinthians, né? Segundo informações, primeiro divulgadas pelo jornalista Jorge Nicola e depois confirmadas também pelo repórter Rodrigo Vessoni, do meu timão aqui, do meu timão. E essas informações são sobre a rescisão, né? Os termos finais da rescisão contratual. O Corinthians, que tinha que pagar, tinha que honrar com o contrato até o próximo mês de dezembro, que é quando vencia o contrato com o Jadson, combinou de pagar os salários desses 12 meses, diluídos em 24 parcelas, portanto, ao longo dos próximos dois anos. E também com alguns ajustes aí, como, por exemplo, o não pagamento do 13º, não pagamento de férias, de FGTS, desses direitos trabalhistas. Foi essa a negociação aí desse último mês entre Corinthians e Jadson, que deve, a qualquer momento, ser oficializada, preto no branco, a assinatura ali do Andrés Sanchez, presidente do Corinthians. São termos contratuais aí, inclusive, muito similares ao que o Corinthians firmou com o Ralf, outro ídolo que também não fica para 2020 aí, conforme decidido pelo Thiago Nunes. Belezinha? Vamos agora, então, ouvir o repórter Rodrigo Vessoni, que apurou essas duas informações para a gente encerrar esse vídeo, falando justamente aí sobre a barca de saída de jogadores do Corinthians nesse começo de 2020, né? Barca que vem desde ali a reapresentação do elenco, quando o Jadson, o Ralf tiveram as saídas confirmadas pelo Thiago Nunes, até as mais recentes aí, pós-eliminação da Libertadores, talvez a mais importante, a do Gustavo para o Internacional de Porto Alegre. Fala aí, Vessoni! Pois é, galera, essa situação aí da saída dos jogadores, eu vejo como muito natural. Depois da eliminação na Libertadores, você não tem muito o que fazer. Tanto que o Corinthians agora vai demorar oito dias para jogar o próximo, depois mais sete. Diminuiu muito o número de jogos, aquela correria, aquela maratona gigante, ela não vai existir, principalmente nesse primeiro semestre. Então, não tem muito porquê você manter um elenco gigantesco, muitos jogadores. Então, tanto a seda do Gustavo, a possibilidade do Marlon, eu vejo tudo isso de forma muito natural, porque sequer você vai ter um espaço para base, por exemplo, algo que o Thiago faz questão de dar chances para a molecada. Então, eu vejo essas saídas de verdade como muito naturais, e deve ir mais gente, porque basta pegar o elenco para ver que seis zagueiros não precisa, para quem vai jogar tão pouco, e assim por diante. Então, é isso. Um abraço a todos aí. Muito que bem. Encerramos aqui o vídeo de hoje, então. De novo, pedindo para você deixar o seu joinha, para você se inscrever no canal, e para você seguir acompanhando aqui, que a gente vai tentando mandar vídeo quase todo dia para vocês aqui no meu Timão. Belezinha? Então, é isso. Até a próxima. Vai Corinthians! Transcrição e Legendas Pedro Negri